Então, gente, hoje a gente vai começar a falar sobre a Revolução Industrial. Na outra aula, a gente falou mais sobre o filme que vocês tinham que assistir e a prof. mandou para vocês também uma atividade para vocês falarem do filme. Hoje a gente vai falar da Revolução Industrial, propriamente dita, sem fazer esse filme, falar só sobre a Revolução Industrial. Vou explicar algumas coisas que são importantes desse período e depois a gente vai trabalhar com a apostila, tá? Daí, fazendo as atividades, fazendo as correções e tudo mais. Mas antes disso, a prof quer falar um pouquinho para vocês da Revolução Industrial. Micael, você que está com o cubo mágico na mão, você pode me responder qual foi o primeiro país a passar pela Revolução Industrial? Inglaterra. Inglaterra, muito bem, Micael. Micael, será que eu vou acertar Inglaterra no século XVIII, 1750? Então, olha só, lá na mochila de vocês fala assim, a Revolução Industrial, depois no final da unidade, fala a Segunda Revolução Industrial. A primeira vai de 1750 até 1850, é o século XIX, e ela é restrita na Inglaterra. A segunda, ela já expande outros países europeus, Estados Unidos, Japão, e no Brasil, a primeira surto de industrialização é no governo de Dom Pedro II, no final do século XIX, o primeiro surto de industrialização no nosso país. Muito bem. Por que será que a Inglaterra foi a pioneira, foi a primeira a passar pela Revolução Industrial? Na época, ela não era bem rica? Ela era... Uma das motivações, ela tem uma burguesia forte, lembra que até... Não. A gente estava falando na última aula que os burgueses estão em tudo. A burguesia, ela é muito forte dentro da Inglaterra, é um fator importante. A Inglaterra, ela também tinha carvão, certo? Ela tinha carvão e ela tinha ferro em grande quantidade, ou seja, ela tinha matéria-prima, carvão e ferro. Então, por ter matéria-prima, também é uma motivação para ela ser a pioneira na Revolução Industrial. Então, ela tem matéria-prima, carvão e ferro, certo? Uma burguesia forte e tem uma coisa que é importantíssima, gente, tá? Ela tem uma coisa que vai ser importantíssima nesse período, que é uma... Vamos dizer, como é que eu vou explicar? Uma marinha muito forte. Vocês lembram quando a Inglaterra, a gente falou do Oliver Cronwell, que ele colocou uma lei, e essa lei dizia o seguinte, tá, gente? Que todas as embarcações que chegariam na Inglaterra só chegariam em barcos ingleses e todas as embarcações, todos os produtos que sairiam da Inglaterra só sairiam com embarcos ingleses. Ou seja, essa legislação fez com que a Inglaterra se tornasse ainda mais poderosa. Então, a Inglaterra se tornou poderosa por conta dessa legislação, que dizia que todos os produtos que saiam da Inglaterra ou que chegavam na Inglaterra teriam que ser feitos através de embarcações inglesas. Isso fez com que a marinha da Inglaterra fosse muito poderosa. Então, motivações. Marinha da Inglaterra poderosa. A Inglaterra tem carvão e tem ferro. A Inglaterra tem uma burguesia muito forte e a Inglaterra também passou pela revolução religiosa. Então, o puritanismo fala da importância do trabalho, de poupar dinheiro. Essa religiosidade também vai ser importante dentro da Inglaterra. E a Inglaterra vai acumulando, então, capital, como disse o Micael, vai acumulando dinheiro. Como ela tem uma burguesia forte, como ela tem minério, que ela tem o carvão, como ela tem a burguesia forte, como ela tem essa questão comercial e mercantil muito forte, como a marinha forte. Tudo isso faz com que ela seja pioneira na revolução industrial. Então, o pico em inglês está relacionado a essas motivações que eu falei para vocês. O que vai mudar na vida das pessoas? Será a revolução industrial? Conseguem falar, gente? O que será que vai mudar uma revolução industrial na vida das pessoas? O comércio. Os empregos. Comércio, o que mais? Os impostos. Empregos. Empregos. Empregos, alguém falou? A renda. Renda, o que mais? Economia. Muda a economia, o setor econômico é muito importante. A renda é a mesma coisa que a renda. Com a revolução industrial, você deixa de ter um país agrícola para se tornar um país industrial. E quando eu deixo de ter um país que é a base de agricultura, para ter como base a industrialização, eu tenho um movimento do homem do campo para a cidade. Como é que é o nome? Êxodo rural. Muito bem. Oitavo ano, corações, para vocês. Isso mesmo. Êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. Isso vai ser muito presente, muito forte, muito importante da gente entender. Lembra que eu falei para vocês que lá na Inglaterra, a galera estava cercando as terras para criar ovelhas e lembra que a gente falou que o homem do campo está sendo expulso, está vazando para a cidade, está sendo expulso para a cidade, sem escolaridade. Então, gente, essa questão do campo é importante. Qual é a primeira indústria que vai surgir na Inglaterra? Alguém sabe? A primeira indústria que fabricava o quê? Ferro. Ferro, será? Não sei. Vamos lá. Roupa, tecido. Uma coisa, quem é que falou? Roupa, tecido, quem é que falou? Eu. Foi, Mica? A primeira indústria é a indústria têxtil. Lembra do novo lado que está acontecendo no campo. O homem está sendo expulso para a galera do campo, para a burguesia do campo, criar o quê? Ovelhas? Essas ovelhas, elas criam o quê? A lã? Então, a partir da lã, essa lã vai ser mandada lá para a cidade e vai ser beneficiada em tecidos, ou seja, eles vão precisar da burguesia lá, burguesia mercantil, vai precisar da burguesia, da gentry, do campo. Ou seja, a galera está expulsando os camponeses, os camponeses vão para a cidade e lá no campo eu estou criando ovelhas, essa ovelha está produzindo a lãzinha, essa lãzinha vai para a lãzinha, eles produzem os tecidos e a primeira indústria que se estabelece, então, na Inglaterra é a indústria têxtil, é a indústria de produção de tecidos. Aí, gente, eu vou precisar, as primeiras máquinas são de madeira, depois, como vai ter ferro, eles vão conseguir começar a substituir a madeira pelo ferro e depois, na segunda revolução industrial, o ferro para o maço. Na primeira revolução industrial, nós temos a utilização do ferro, o carvão também é muito utilizado. Já na segunda revolução industrial, nós vamos ter já o beneficiamento do aço. Então, muito bem, o que vai originar a revolução industrial? O êxodo rural, o cercamento de terras, a criação de ovelhas, tudo isso vai contribuir o capitalismo, né, gente? Por quê? A revolução industrial, ela estabelece o capitalismo como a economia vigente, como a questão econômica, ela vai estabelecer o capitalismo como sistema econômico, tá? Então, a ideia é lucro. Foi a ideia da revolução industrial, produzir mais em menos tempo. É isso que eles querem. Mais, menos tempo. Quanto mais eu produzo, menos tempo eu gasto naquela produção. Mais matéria-prima eu consigo barata, tá? Menos eu pago para o meu funcionário, ou seja, mão de obra barata, mais ou a empresa tem lucro. Essa é a ideia da industrialização. Então, o produto na revolução industrial deixa de ser um produto artesanal para se tornar um produto industrial. Aí a gente vai ter algumas fases dos produtos que são importantes, tá, gente? Esse produto deixar de ser um produto artesanal. Para se tornar um produto industrial, para que eu produza em larga escala, consiga vender e a minha indústria cresça, vai passar por algumas fases. diferentes. Primeiro, manufatura. Manufatura é quando eu tenho divisão de trabalho. Eu corto, o Mikael costura, o Ednei coloca o zíper, o Nicolas vai lá e embala o produto. Cada um tem a sua função, divisão de trabalho. Isso mostra um pouquinho lá no filme do tempo, dos tempos modernos, né? divisão de trabalho. Tenho máquina, nesse momento, posso ter algumas máquinas rudimentais ou não. Mas eu já tenho essa especialização no trabalho, ou seja, divisão de trabalho. Depois da manufatura, eles começam a perceber que produzir mais em menos tempo dá lucro. Porque, qual é a ideia de um produto artesanal? Eu produzo tudo. Eu corto, eu embalo, eu faço tudo. Quem produz, quem faz, um produto artesanal, ele domina todas as etapas de produção de um produto, ele faz tudo. E é um produto único, porque ele nunca, ele não vai conseguir fazer um produto igualzinho depois. Então, hoje, atualmente, os produtos artesanais são caros. As meninas, quando vão, as mulheres, quando querem se casar e querem um vestido feito artesanalmente, bordado artesanalmente, com pedras artesanalmente, é caríssimo. Porque é único, feito de maneira artesanal. Então, todos os produtos antes da indústria são feitos de forma artesanal. Depois, agora, eu vou dividir o meu trabalho. Eu tenho divisão do trabalho, agora eu não sou responsável por produzir tudo sozinha. Eu vou fazer uma parte, o Micael vai fazer outra, o Caio vai fazer outra, tá? A Sofia vai fazer outra e assim por diante. Eu já não domino todas as etapas de produção daquele produto. Muito bem. Fica mais fácil, mais lucrativo. É, fica mais fácil, isso mesmo. E repetitivo também, né? Lembra lá do filme? Eu tenho só uma visão e aí eu vou me especializar naquilo ali, só sei fazer aquilo. Eu não preciso só saber fazer outras coisas, né? Essa é a ideia. Que daí, quanto mais rápido, eu faço aquela função, quanto mais rápido eu costuro, né? Na indústria texto, quanto mais rápido eu costuro, mais eu vou produzir, quanto mais eu produzo, maior o lucro da empresa. Muito bem. Depois da manufatura, nós vamos ter a maquinofatura. Gente, agora eu tenho a máquina. A máquina veio com o objetivo de produzir mais em menos tempo. E a máquina tem um fator positivo, né? Porque ela vai gerar tecnologia e tem um fator negativo. Qual é o fator negativo da chegada da máquina na empresa? Nas empresas? Qual o fator negativo da chegada da máquina nas empresas? O perco de trabalho do corpo. Vai gerar o desemprego? Isso mesmo. Desemprego. A chegada da máquina gera o desemprego. Porque antes eu precisava de 10 funcionários, agora eu preciso de um. E assim sucessivamente. Então, gente, vai ter um movimento chamado movimento ludita ou ludista. Alguns falam ludista, outros falam ludita. De maneira geral, era um movimento que a galera ficou muito brava, porque eles estavam quebrando as máquinas. Eles estavam perdendo os empregos. E aí eles resolvem quebrar as máquinas. Então, o movimento ludita ou movimento ludista é a quebra das máquinas feita pelos trabalhadores. Porque na cabeça deles, se eles quebram as máquinas, eles vão ter o emprego deles de novo. Então, o número de desemprego foi tão alto que organizou esse movimento, quebrando as máquinas, que na cabeça deles, eu quebro isso aqui, eu vou ser chamada para trabalhar de novo. Então, é óbvio que daí vai ter violência contra isso. Vai ter, eles vão sacar consequências. Mas vai ter um outro movimento daí, que é um movimento cartista, que é um movimento de lei. E vai garantir algumas coisas para esses trabalhadores. Mas o que é importante a gente entender é que a revolução industrial, é como se a gente pensasse ela como uma árvore. Tem as raízes, que são os motivos que fizeram a revolução industrial nascer e crescer e se desenvolver. capitalismo, êxodo rural, o fortalecimento da marinha, a criação, a própria criação das ovelhas, a construção de lã, enfim. O que faz ela crescer? Tecnologia, novas máquinas, o crescimento do capitalismo. E lá no topo dessa árvore, nós vamos ter os frutos bons e os frutos ruins. Os frutos bons é a tecnologia, o avanço da medicina, o surgimento de novos produtos, de energia elétrica, primeiro da energia elétrica, nós vamos ter o vapor, a questão do carvão. Todas essas utilizações, todos esses avanços são positivos. Mas nós também vamos ter negativos da revolução industrial, que é a exploração do trabalhador, exploração do meio ambiente, o trabalho excessivo. Oi, fala. Como é que eles vão fazer a exploração do trabalhador se eles estão usando a máquina? Mas é assim, ó, Gui, só pra gente entender. Essa máquina vem, ela tira o trabalho do homem, mas quem trabalha na máquina, trabalha 14, 15, 16, até 18 horas por dia. É explorar ao máximo o que aquele trabalhador pode me dar de mão de obra. Nesse sentido, então, ela tem um aspecto que é tirar um grande número de empregos e quem tá trabalhando, quem consegue esse emprego, tem essa ideia de exploração, ou seja, porque trabalha demasiadamente, trabalha muitas horas por dia, que é o que o filme mostra, né? Eu tenho a fábrica, eu tenho agora, eu tenho agora, como é que é? A máquina e eu tenho meus funcionários trabalhando 14, 15, 16, 18 horas por dia pra mim, na minha fábrica, pra mim, o maior lucro. O meio ambiente, gente, tem um impacto gigantesco no meio ambiente. Não tem nenhuma lei que fala da poluição nessa época, que fala do impacto ambiental, do cuidado com os resíduos das empresas. Então, todos os resíduos eram jogados diretamente nos filhos. Então, tem um impacto gigantesco. A cidade de Joinville, quem conhece Joinville, né? A maior cidade aqui do nosso estado, tem o rio Cachoeira, aquele rio central ali, que é um rio sem vida, praticamente, pela questão da poluição. Naquele rio, no início do século XX, ele fazia um concurso de canoagem. As pessoas tomavam banho. Com a chegada da indústria, porque Joinville é uma cidade de polo industrial, e tem muita indústria têxtil também em Joinville, além... Foi indústria nisso. Oi? Foi indústria nisso. Isso, é uma cidade... É o maior polo industrial, né? Principalmente metal mecânico do estado. E, assim, essas indústrias causaram impacto gigantesco. Porque tudo, principalmente a indústria têxtil, tudo era no rio. Tudo, 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 tudo. Então, em pouco tempo, aquele rio, que era o sinônimo dos concursos de canoagem, das pessoas tomando banho, ficou totalmente impróprio. Se algum carro cair ali, a pessoa não vai morrer afogada, vai morrer asfixiada. Porque é altamente poluente. Alguns anos atrás, eu morei... O que tá rindo? Eu morei alguns anos em Joinville. Eu morei 10 anos em Joinville. E tem horas, tem horas, assim, momentos na cidade, o cheiro é muito forte. Eu, na época, adquiri uma alergia, eu só curei essa alergia, o médico falou pra mim, só se eu saísse das cidades, porque criou como se fosse uma crosta em todas as partes que eram expostas, no meu rosto, nas mãos, e era da poluição. Eu trabalhava bem pertinho do rio Cachoeira. A escola que eu trabalhava, tipo, o rio Cachoeira tá aqui atrás, a escola era muito próxima. E aí o médico falou que a única forma de eu fazer tratamento direto, só que a única forma de eu não ter mais essa questão alérgica era não estar tão próximo dessa questão dos poluentes que estavam me afetando diretamente. Então, Joinville é uma cidade altamente industrializada e com um impacto ambiental gigantesco, alguns anos atrás, o prefeito da cidade queria despoluir o rio Cachoeira. Aí ele queria ter pra colocar pedrinhas ao redor do rio. Ele dizia que essas pedrinhas iam despoluir o rio. Não sei de onde, ele tinha uma ideia belíssima, né? Perfeita. Pra despoluir o rio Cachoeira não rolou, não aconteceu. Eles tinham outro projeto pra fazer uma grande galeria e fazer um estacionamento em cima do rio Cachoeira. Joinville tá abaixo do nível do mar, né? É uma cidade que sofre muito com a chuva e o rio Cachoeira transborda. Então, além de transbordar o rio, transborda toda a sujeira dele. Tudo que tem nele ali, mais um pouco. Então, é uma cidade que tá aqui muito próxima de nós, da nossa realidade, e que a gente pode presenciar o impacto direto que a indústria teve nessa questão ambiental. Fora o desmatamento, fora a especulação imobiliária, porque tem o crescimento da cidade, tem a especulação imobiliária. Ou seja, um terreno, vamos falar do município de Penha e Balneária e Pissarras. Uns 10 anos, um pouquinho mais, um tempo mais. Uns 15 anos atrás, os terrenos, a gente comprava esse terreno por 2, 3 mil. É claro que o valor também é diferente, se a gente for comparar com a questão atual. No entanto, houve nos últimos 10 anos, um crescimento e uma especulação imobiliária muito grande. No quesito, valorização imobiliária. E aí, os imóveis, terrenos, supervalorizam. Então, hoje, um dos melhores investimentos que se faz hoje é compra de terra, lote, com isso, essa máquina que eu digo do geminado, né? Em um terreno, construo dois, três geminados e vendo pela questão também do crescimento da cidade, do lucro que isso gera dentro da especulação imobiliária. Então, aterro de mangues. Joinville é uma cidade que tem muito manguezal, que foi aterrado, né? Então, sofre muito com a questão das marés, porque está abaixo do rio do mar. E muita região de mangue, hoje, é bairro inteiro. Foi totalmente aterrado. Aterrado também tem essa característica. Tinha muito mangue. Onde é o Cielo, hoje, a escola ali, ali perto, era tudo manguezal. Onde é o prédio da Ana Paula, na frente, ali tinha como se fosse uma lagoa. Foi toda aterrada. Então, Balneira Pissarras também passou por esse processo de crescimento, de especulação imobiliária. E teve um impacto direto. Onde foi esse impacto? Na questão turística na praia. Então, as ressacas que acontecem desde 1999, foi a primeira, se não me falha a memória, foi 99, 98, 99. Lá pra cá, outras ressacas já destruíram toda a orla ali da praia. Uma questão do avanço do mar, até porque nós temos um impacto ambiental gigantesco do crescimento da cidade. Tem uma noção, a areia da praia e até onde é a igreja hoje. A igreja católica de Balneira Pissarras. Onde nós temos duas avenidas, a avenida da praia e a avenida ali de cima. Tudo ali era areia da praia, até perto da igreja. Então, vocês imaginem o impacto ambiental que foi o crescimento da cidade, ligando aí a questão ambiental da nossa região. Só pra gente poder entender que tudo isso está relacionado. A gente fala lá da Inglaterra, em 1850, mas o que aconteceu lá, aconteceu aqui no século XIX, depois no século XX, Santa Catarina, meados do século XX, a partir de 1950. É um impacto grande que nós temos aqui na nossa região toda que nós moramos. Do crescimento, dos atentos dos mangues, em nome da urbanização, do crescimento das cidades. Esse impacto ambiental é muito grande. Industrialização, ela traz novas relações de trabalho. Gente, antes, o que determina o trabalho do homem no campo? O tempo. Cinco da manhã, seis da manhã, amanheceu, o cara está lá no campo. Anoiteceu, o cara está em casa. Então, é o tempo da natureza que rege tudo. A necessidade da chuva, do sol, enfim. É o tempo. Na empresa, isso muda. É o tempo do relógio agora, da produção em série. Tem empresas que trabalham em turnos de 24 horas. Cada 12 horas, troca o turno. Tem empresas que trabalham 24 horas. Por quê? É a ideia de produzir mais em menos tempo. Então, essas relações de trabalho também vão ser alteradas. Certo? O tempo agora é o tempo do relógio. A ideia é eu ter o lucro, trabalhar muito, ganhar pouco. Que era o que acontecia nessa época. E não havia nenhum tipo de legislação que garantia nada para esse trabalhador. Direitos como melhores condições de trabalho. Tinha empresas que não tinha nem altura para as pessoas ficarem em pé. Não tinham janelas. A questão de insalubridade era muito presente. Mulheres e crianças trabalhando para ganhar um salário miserável. Não tinha descanso semanal. Não tinha férias. Não havia nenhuma lei que garantisse, por exemplo, acidente de trabalho. Nada. Nenhum tipo dessa legislação. Então, é importante a gente falar que a percepção de tempo vai mudar. O controle exercido pela empresa é muito grande. A gente viu isso lá no filme Tempos Modernos, né? O controle que a empresa tinha para com o trabalhador. Controlava o trabalhador o tempo inteiro. Por conta de dar conta. Porque tudo é dar conta da produção, né? Tem isso que dá conta da produção. Tudo isso, gente, o trabalho de alto risco não tinha nada que, por exemplo, cuidados com trabalhos de alto risco. Vou dar o exemplo da Tupi, que é uma empresa metal mecânica em Joinville. Quando eu morava em Joinville, aconteceu um acidente dentro da empresa Tupi. Mas isso há 20... Eu moro aqui já faz 17 anos. Então, mais de 20 anos. Eu estava no ensino médio, eu acho. É, mais de 20 anos. Estava no ensino médio. E saiu em todos os jornais um acidente que aconteceu dentro da Tupi. Vocês sabem que a Tupi trabalha com fundição de ferro, né? Vão fundindo. Sim. E um moço caiu dentro da caldeira de ferro. Então, com alguns mil graus. E foi assim, foi muito difícil. Porque quando eles retiraram o corpo, eles conseguiram colocar o corpo, tipo numa pazinha, sabe? Não daquelas pequenininhas que a gente tem em casa, aquelas um pouco maiores, assim. Que a gente vê as meninas da limpeza com aquelas pazinhas. O corpo ficou assim, daquele tamanho. Ele caiu dentro da caldeira com não sei quantos mil graus. E isso despertou uma discussão muito grande na cidade. Falando de segurança? Então, sobre segurança de trabalho. É claro que a empresa se defendeu e disse que foi um acidente. Mas a ideia de segurança de trabalho, ela é muito recente na nossa história. De ter tudo. Houve, depois de uma pesquisa, por conta disso, do número de pessoas que trabalharam na Tupi. E depois de 20 anos trabalhando lá, adquiriram um câncer. Por conta, elas trabalham em regiões, em áreas muito quentes. E aí vem uma discussão de segurança de trabalho, como o Mika falou. E a importância de todos os apetrechos de segurança do trabalho que são. Hoje, você não entra da empresa sem toda a roupa ligada à segurança de trabalho. Desde a máscara, as luvas, a roupa própria para isso. Mas nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, em que isso está iniciando esse processo ainda. Então, esse acidente que eu estou dando o exemplo para vocês, é só que não tenha em mente que quantos acidentes aconteceram, não foi? Esse é um exemplo básico ali de Joinville. Mas, na história, muita gente morreu trabalhando. Porque não havia segurança de trabalho. Imagina em 1750, em 1800, não havia segurança nenhuma. O que tinha de gente que perdia dedos, perdia braço, perdia mão, perdia, né, algum membro dentro da empresa, trabalhando nas máquinas, tentando arrumar as máquinas, ou até mesmo, porque se aumentava a velocidade, e a pessoa não estava adepta, e a máquina acabava cortando, né? E, principalmente, quando tinha aquelas máquinas que tinham aquelas lâminas, né, para fazer algum corte, isso era muito comum, tá? Então, para a gente ter ideia, para a gente chegar onde nós estamos hoje, com toda uma legenda que garante tudo, segurança de trabalho, tudo certinho, nós temos, acontece, é tudo ao vivo, gente, tudo pode acontecer. Então, olha só, acontece tudo isso, só para a gente ter ideia, para que a gente tenha todas essas garantias hoje, em termos de legislação, muita gente acabou morrendo, e muita gente lutou, na verdade, para que a gente tenha esses direitos garantidos na legislação, que são as leis trabalhistas, que são importantíssimas, né? É importante, as férias décimo e terceiro, licença maternidade, licença saúde, se a mulher engravidasse, ela era mandada embora. As empresas não têm mulheres grávidas, né? Até hoje, as empresas preferem, algumas empresas ainda preferem mulheres que não tenham filhos. Tem, existem empresas políticas empresariais, quando a mulher vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que eles perguntam é se a mulher tem filhos. Por quê? Porque eles querem mulheres que, algumas empresas querem mulheres que não têm um filho, porque na cabeça deles, a mulher que tem filho, se o filho fica doente, a mulher precisa estar com a criança, então ela pode trabalhar. Porque ela pode ficar alguns meses sem trabalhar, aí vai dar prejuízo para eles. Isso mesmo, Gui, é bem essa perspectiva que o Guilherme falou. Então, até hoje, no século XXI, com todas as garantias, ainda tem políticas de empresas que têm essas preferências, porque falam da lucratividade, como o Gui falou, que não vai ter produtividade, ou que eles vão ter que bancar essa pessoa e ela não vai estar trabalhando, ela não vai estar produzindo, que é a empresa que ela produza. Ela não vai estar focada na empresa, como a empresa que ela esteja, esteja, então, assim, tem tudo isso hoje nas relações de trabalho. Imaginem em 1800, né? Então, assim, é muito forte esse discurso e essas relações que vão se alterando com o passar do tempo. É claro, o trabalhador começa a perceber que ele é explorado, sim, e ele começa a se manifestar. Essas manifestações nem sempre são fáceis, tá, gente? Porque a polícia vai tratar essas manifestações como uma violência, vai tratar essas manifestações como algo que é errado, então, o trabalhador, às vezes, se vê meio sem saída, né? Porque ele quer se manifestar, mas ele tem medo também, tem medo de perder o emprego, né? Tem muitas empresas que distribuem comida, tipo um almoço para as famílias, mas se quem trabalha na empresa participar de qualquer movimento para querer melhores condições de trabalho, a pessoa perde esse benefício, eles fazem isso para que não haja discussão ou para que não haja movimentos contra essa industrialização. Mas isso vai acontecer, não vai, não, apesar da indústria estar sempre à frente disso, os trabalhadores vão começar a querer lutar por condições dignas de trabalho, por locais que estão em população, por não trabalhar 14, 16 dias, por ter melhores condições de trabalho, melhores salários, né? Então, direitos que hoje, para nós, são básicos, que nessa época, tem uma legislação que garanta isso para eles. Até aqui, gente, entenderam? Sim. Alguma pergunta? Pergunte para os universitários. Está tudo certo? Ô, prof, desculpa falar, mas você fala bastante. Falo, falo bastante, explicar tudo, né, Duda? Isso é muito bom. Mas tu entendeu, Duda? Sim. Entendeu? Então, tá. O importante, já pensou se eu falasse bastante, vocês não conseguissem entender? Daí seria uma tragédia. Sim. Aí nós teríamos que alinhar nossas arestas e dizer, não, prof, mas, gente, se vocês acham que eu falo rápido, vocês me falem, eu vou falando um pouco mais devagar. Capaz. É, porque eu vou me empolgando, né? Eu começo, assim, numa velocidade mais lenta, aí eu vou me empolgando, vou me empolgando, quando eu vejo o meu marido que está em casa, que diz, meu Deus, minha filha, como tu fala, dá até uma coisa. Isso que é uma boa. A da Cecília lançou ali. Não, a prof não consegue, gente. Eu preciso explicar tudo. Depois a gente vai para as atividades. O mais importante é vocês entenderem o conteúdo. Ninguém quer adicionar os ambulantes, né? Não é esse o nosso objetivo. É que vocês entendam o conteúdo, compreendam o processo, entendam como é que funcionava. Por quê? Algumas informações, facilmente eu vou lá e encontro na internet. Qualquer coisa hoje, né? A internet tem essa possibilidade. E informações, tudo que a gente queira. Mas o importante é a gente entender elas, compreender, transformar essas informações em conhecimento. Ou seja, entender, Ah, por que que era assim? Ah, por conta disso, disso e aquela solta situação. Não só a informação pela informação. Alguma conta, amores? Não. Então, o nosso tempo ensinando, a prof vai deixar a tarefa. Lembra que vocês têm o trabalhinho para fazer para a prof, tá? Lá do filme. O Caio me mandou, eu já dei ok lá para o Caio, que eu já vi no e-mail. Eu vi que teve algum trabalho no Whats também, tá? Eu mandei pro... É, então, ó, mandem os trabalhinhos, certo? Por e-mail para a prof, ou pelo Whats. Tem na semana que vem, né? O trabalho lá do filme. E eu vou mandar lá no grupo agora as tarefas daí, que é a tarefa da unidade que nós estamos estudando, certo? Que é a página 29, 31 e 34. 29, 31 e 34 para fazer para a próxima. Tchau.